Bom, gente, então, vamos ao tour aqui no meu quarto. Graças a Deus eu consegui terminar ele. Vamos por aqui. Gente, aqui a gente tem esse... Deixa eu mostrar de longe um pouquinho. Ó. Aqui a gente tem esse nicho na parede, tá? Que ele tem essas três divisórias e tem um inteiro. Aí ali naquele sexto eu guardo meus cintos, meu zecador de cabelo. Aqui tem um cheirinho, né? Aqui tem a minha placa de Homemarsa Buquerque. Aí aqui assim eu guardo as coisas pra loja, ó. As maquininhas de cartão, agenda. Isso aqui é diferente ao MDF Design. Aqui eu tenho uma luminária que eu acho linda. Que é assim, ó. Acho linda, linda. Aqui eu guardo, gente, perfume, desodorante, essas coisas. E aqui, gente, antes era uma mesa que tinha aqui pro computador. Só que ela era pequena. E aí agora eu trouxe essa cômoda aqui lá do quarto do meu filho. A gente trocou, porque na verdade ele não tava usando essa cômoda. E aí a gente trocou. E aqui eu guardei as minhas coisas de trabalho. Tava lá na cozinha, lá meus feltros, minhas fibras, sabe? Todo meu material de trabalho tá aqui agora. Aí ficou tudo fechadinho, organizadinho. E não fica mais lá na sala, na cozinha, quer dizer. Não fica aquela monte de sujeira. Então, por isso que eu trouxe essa cômoda pra cá. Ela já é branquinha, combina com a sapateira. E o meu computador e a minha impressora ficou melhor aqui. Porque na mesinha a impressora ficava de lado, não conseguia ter espaço. Aqui do lado tem a minha sapateira, tá? Aí lá em cima tem uma caixa de bota. Que eu prefiro deixar guardada do que deixar aqui. Aqui tem os meus calçados. Tô precisando comprar calçado, gente. Esses calçados estão muito velhos já. Ali do meu marido. E aqui tem uma caixinha também num sapato. Aqui do lado tem o meu espelho. Esse espelho aqui foi eu que pintei. Pode ver que ele tá até desbotando, gente. Que ele tá voltando à cor antiga. Ele era vermelho. Aqui do ladinho tem o BD. Tem o BD do meu marido. Tá? Aquele guarda-livro. Revista da escola dominical. Essas coisas. Tô precisando colocar uma foto aqui de família. Mas eu vou semana lá imprimir pra colocar ali. Por enquanto eu botei só no porta-retrato. Aí eu peguei e fiz esse arranjinho aqui. Um vidrinho com uma florzinha azul. Aqui do lado já tem a minha cama, gente. Minha cama é tamanho Queen. Esse cobre-leito aqui eu ganhei da minha mãe e do meu pai de Natal. Essa cabeceira aqui foi eu que fiz. Olha só. Ela tem três tons, tá? Ela é assim, ó. Tem vídeo aqui no canal eu fazendo ela, gente. Eu amei essa cabeceira aqui. Deu todo um destaque na minha cama, sabe? Perfeita, perfeita. Aqui eu tenho um nicho, ó. Em cima da cama. Meu marido fez. A gente conseguiu a mesma madeira do roupeiro, ó. Aí tem as nossas iniciais de Batista e Márcio. Coração e antes de tudo fé, depois de tudo gratidão. Um quadrinho ali. Aí agora vamos aqui do outro lado. Gente, a minha cama eu costumo botar essas colchinhas aqui, ó. E eu deixo essa aqui sempre dobradinha. Porque depois da noite a gente usa pra se tapar. Aqui tem o meu bidê. Aqui também eu preciso colocar uma foto. Só que eu acho tão linda essa imagem aqui que eu acabo não colocando. E aqui é o meu bidê. Aqui eu tenho uma mãozinha, ó. De coçar as costas. Aqui é um kit de limpeza de pele. E aqui dentro, gente, eu guardo... Acessórios, assim, sabe? Isso aqui é o meu... Coisa pro nariz. Coisa de massagem. Coisa de unha. Essas coisas, assim. Papel higiênico, umas coisinhas assim. Aqui embaixo eu guardo o meu bolizador. E é isso. Aqui tem o meu tripé. E aqui, gente, tem os meus quadrinhos de flamingo. Dá pra ver que a pessoa é apaixonada por flamingo, né? Que foi eu mesma que fiz. Meu marido fez a moldura. Eu pintei. E mandei imprimir essas imagens. Aí eu coloquei nesse canto aqui, ó. E sabe que eu gostei? Ficou tão lindo esse cantinho. Serve até como... Como cenário pra gravar vídeo. Ficou lindinho. E aqui na minha cama tem uma almofada. Geralmente, eu uso as almofadas de nó também. Mas hoje eu não quis colocar. Mas eu vou mostrar pra vocês quando eu coloco como é que fica. Ó. Aqui na minha cama, então, tem meus travesseiros, né? Tem que ter flamingo. Mesma almofada de nó, que foi eu mesma que fiz. A outra almofada ali de pelinho. E é isso. Aqui eu tenho uma cortina, gente, de voal. Ela é branca. Ela é bem simples, tá? Eu ganhei da minha sogra, porque tava lá parada. E eu adorei ela. Adorei a simplicidade dela. Então, até eu comprar uma melhora, essa aqui tá super dando certo. Porque eu queria uma coisa bem neutra e bem natural, sabe? E ela foi tudo que eu queria mesmo. E virando pra cá, gente, tem o meu roupeiro. O meu roupeiro, ele é THB, a marca dele. Ele é bem grandão. Se eu não me engano, ele tem 2,60 por 2,20. Acho que é essa a medida. Ele é bem grande mesmo. Ó. A única coisa ruim que eu não gosto nesse roupeiro, gente, é que as gavetas são muito pequenas. E é só essas aqui que tem mesmo. São 4 aqui e 4 ali. Ele é totalmente igual lá e aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês o meu lado. Que aí você já tem uma ideia do outro lado como é que é. Ó. Tem um maleiro lá em cima, aqui da parte dos cabides. Tem essa parte mais comprida pra quando a roupa é mais comprida, né? E aqui também tem outra partezinha de cabide, ó. Que eu guardo minhas almofadinhas. Eu guardo fotografias ali. Eu já fiz um vídeo pra vocês organizando meu roupeiro. Aí tem essa partezinha aqui também, que é mais estreitinha. Aí tem as 4 gavetas. E essa parte do meio aqui. Que elas são maiores, ó. Aí depois pra cá se repete igual o meu. Tá, gente? Então, esse é o tour aqui pelo meu quarto. Ah, e lá em cima a gente colocou um ventilador, gente. Porque ficou bem bom, bem no alto. Que aí pega bem na cama aqui. Então, lá a gente colocou um ventilador. Então, é isso. O tour do meu quarto, gente. Que agora tá finalizado. Ah, eu não mostrei meus tapetinhos, gente. Tapetinhos que eu tenho aqui. Tem lá do lado da minha cama. E tem esse aqui nos pés da cama, tá? Então, é isso, gente. Espero que você tenha gostado. Eu tô bem satisfeita com o meu quarto. Graças a Deus. É o que Deus preparou pra nós, né? Então, é isso. Essa parede também aqui, gente. Ela tem um tom diferente da outra. Ó, essa aqui é branca. Essa aqui é um... Uma cor, assim, caramelo. Uma coisa assim. Eu não lembro do nome da tinta. Mas, então, é isso. Então, tá, gente. Espero que você tenha gostado do tour aqui atualizado. Comenta aqui embaixo o que você achou. Me dê alguma ideia. Se você acha que tem alguma coisinha que poderia mudar. Então, eu vou ficando por aqui. Já agradeço por você ter ficado até aqui. Por ter acompanhado esse vídeo. Por ter dado o seu like. Tá? Por estar aqui presente comigo. Então, não esqueça do like, gente. E se inscreva se você não é inscrito aqui no canal, tá, gente? Seguindo tem vídeos legais. Tem vídeo de rotina. Vídeo de limpeza. Vídeo de decoração. De tudo um pouquinho, tá? E compartilha esse vídeo, gente. Pra ajudar o canal a crescer, tá bom? Então, beijo, gente. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!